ALEGRIA Haja alegria Haja Casal Garcia É no coração da Baixa de Lisboa Que podemos encontrar uma das mais extensas e valiosas coletâneas de vinho e bebidas espirituosas Uma seleção de fazer qualquer apreciador perder a cabeça E que foi trazendo cada vez mais prestígio à Garrafeira Nacional Fundada em 1927, tem passado de geração em geração Foi começado no meu avô, depois passou para o meu pai e agora passou para mim Pronto, estou aqui há cerca de 40 anos Começamos a desenvolver a ideia de vender vinhos De nos especializarmos na área de vinhos e bebidas alcoólicas E pronto, tem vida a evoluir e temos vida a especializar neste campo A maior parte do público que nos procura já traz uma ideia definida do que pretende Portanto, se quer um vinho com 100 anos, com 120 Se é para uma comemoração, se é para um aniversário E são, olha, o público é muito público nacional e muito público também estrangeiro Muito público estrangeiro É certo que nem todos entram para comprar Por isso mesmo foi criado um pequeno museu onde estão guardadas as maiores relíquias Que tanto prestígio dão a esta Garrafeira A raridade e o exotismo de certos exemplares atraem inúmeros curiosos Temos madeiras desde 1720 Temos portos desde 1830 E temos moscateios desde 1880 De várias casas, de algumas que já não existem tampouco E pronto, são realmente tax libres São garrafas muito raras, muito valiosas e muito boas Esta é uma madeira de 1790 Um terrantês Portanto, é uma uva muito rara Era difícil já de produzir derivada à mudança do microclima Da evolução do clima Porque é uma das garrafas mais imumáticas que eu aqui tenho Um vinho de 1790 Temos vinhos a partir de 200, 300 euros Que vão até aos 10 mil euros a garrafa Os que não compram apreciam que também é bonito de ver E para os que não conseguem ficar apenas pela contemplação Há outra forma de degustar estes néctares ancestrais Sem pesar tanto na carteira Isto é uma máquina de provas Que dá doses de prova Onde o público tem a hipótese de provar Vinhos muito antigos Portanto, com preços muito altos Garrafas na ordem de 1.000, 1.500 euros Mesmo a situação que eu não posso ter um Ferrari Mas vou dar uma voltinha de meia hora num E aqui pode dar uma voltinha nestes Ferraris todos São todos Ferraris aqui E aqui pode dar uma voltinha desempenha Tchau Tchau, tchau.